Vindo para Rio Claro agora, moradores de um residencial entregue recentemente aqui na cidade sofrem com problemas de estrutura dos imóveis, além de outras situações que provocam muita dor de cabeça. Estamos no residencial Jacarandá, que fica no Jardim Araucária. Aqui, 112 famílias conseguiram realizar o sonho da casa própria. Mas só depois que vieram para cá, começaram a descobrir aos poucos os problemas de infraestrutura que tem prejudicado a vida de todos eles. Começamos pelo apartamento da Priscila. O estado da tomada demonstra o risco que ela e os filhos correm. Segundo a moradora, o aparelho de TV queimou, depois de um curto circuito. Essas fotos mostram também os eletros que a vizinha perdeu. O problema seria a fiação elétrica. Na hora que eu cheguei para ligar, estava tudo preto as tomadas já. A geladeira quase que foi também, graças a Deus que não foi, mas chegou a ficar preta. E você com as crianças? Eu com as crianças, eu moro no último andar, então eu tenho que já me preparar para sair correndo. Três filhos pequenininhos. Segundo informações que a gente tinha corrido atrás da Caixa Econômica, um gerente da Caixa Econômica pediu para estar vindo o pessoal da Simétrica aqui. E o pessoal da Simétrica veio, mas ele veio engenheiro civil. E depois falou que voltaria o engenheiro elétrico. Porém, esse engenheiro elétrico também, infelizmente, não chegou até hoje. Simétrica é a construtora responsável pela obra. Ao conversar com outros moradores, mais dificuldades. Em muitos apartamentos, infiltração e rachaduras. Aí a saúde também acaba sendo afetada. Mas o que tem mais preocupado é o fornecimento de gás. A gente tem, desde que foram entregues os apartamentos, tem acho que oito moradores que estão com os botijões de gás dentro do apartamento, porque ou sujeira da própria construtora que deixou, ou algum probleminha na encanação e o gás não sobe. E daí esses botijões estão dentro dos apartamentos. Só que a construtora já sabe desde o início desses problemas, mas até hoje não teve resolução, não. O residencial Jacarandá foi entregue em 2013. De lá para cá, um outro obstáculo. As correspondências. Até outubro do ano passado, elas apareciam. Depois disso, nem sinal. Tá precária? Porque assim, às vezes não chega, às vezes chega atrasada. E se chega atrasada, tem que pagar multa. Aí para ficar pagando multa não dá, né? As correspondências da caixa, principalmente, que é o boleto do apartamento e do cartão Minha Casa Melhor, não vem. E cada vez que precisa imprimir segunda via, a caixa cobra e nas lan houses que o pessoal vai, também cobra. Então, é a passagem do ônibus, mais a impressão da segunda via. No bairro, mais gente sofre com a mesma situação. A lei demora mais adiante, no projeto Pé no Chão. Eu não chego nem a ver mais o carteiro passar, né? E ela está chegando atrasada e não chega antes do vencimento. Eu tenho que pagar sempre e depois. Fora desviar dos obstáculos para seguir o caminho de casa. Limpeza dos bueiros também. Aí eles vieram, até limparam, mas há muito tempo que a gente pediu, né? E falou que não vinha limpar mais porque as pessoas jogam lixo, joga mesmo, né? As pessoas não têm consciência. E do bueiro quebrado, que é na Rua 6, que seria essa, que está quebrado em cima e está um perigo se cai uma pessoa ali dentro, uma criança. De volta ao condomínio Jacarandá. As providências por parte dos moradores também já foram tomadas, mas até agora... Infelizmente, a gente não está tendo condições de resolver esse problema, porque fica nesse impasse, está tendo um monte de extravio de cartas dos moradores. Os moradores têm que sair daqui para ir para o correio para poder resolver isso daí. E, na verdade, não conseguimos resolver nada. Vamos por partes, então. Olha, em nota, os Correios esclarecem que o condomínio Jacarandá não atende os requisitos básicos para entrega mesmo da correspondência, como numeração ordenada das residências e até a sinalização das ruas com placas. Assim que a Prefeitura fizer essa regularização, os Correios fazem um estudo para planejar essa entrega e só então começa o serviço. A empresa ainda afirma que até lá as correspondências podem ser retiradas mesmo só no centro de distribuição, que fica na Avenida 36, 1124, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde. Nós conseguimos contato com a construtora simétrica responsável pela obra, tanto por telefone quanto por e-mail. Relatamos toda a situação, mas ainda aguardamos retorno. Procuramos também a Prefeitura para saber que tipo de ação pode ser adotada, já que, teoricamente, é a construtora que tem que fazer os ajustes. Não a Prefeitura, mas a Prefeitura deve ter um contrato com a construtora e aí tem que cobrar, nem que seja judicial. A construtora não pode deixar a fiação daquele jeito como está. Questionamos também a regularização dos endereços. E o retorno foi o seguinte, que a Prefeitura já tem conhecimento sobre essa situação dos Correios e já está adotando os procedimentos necessários para solucionar os problemas dos moradores. Com relação ao bueiro e tudo mais, a gente logo, logo vai ter uma resposta também da Prefeitura. Com relação ao bueiro e tudo mais, a gente logo vai ter uma resposta também da Prefeitura.